Oi gente! Hoje é quinta-feira, dia de mais um vídeo aqui no canal do Professor Global. Hoje nós vamos falar sobre as três características principais de um professor de sucesso. A primeira delas é quando o professor tem expectativas positivas em relação aos seus alunos. Será que você tem essas expectativas positivas quando você entra em sala de aula? O que muitas vezes acontece é que o professor já entra com a mente focada em problemas. Ele pensa que seus alunos vão ter dificuldades em aprender aquilo que ele vai ensinar. Na verdade, a gente subestima os nossos alunos, não é? Então, muitas vezes a gente diz, hum, esse aluno não vai aprender porque ele é fraco. Ou, ah, esse aluno não aprende, ele tem muita dificuldade. Ou, nossa, esse aluno nunca vai aprender porque ele tem tantos problemas na família dele. Pare com essas desculpas, porque elas são desculpas. Se você é um professor comprometido com a sua função, que é ensinar, você vai encontrar maneiras para ensinar qualquer que seja o aluno, qualquer que seja o problema que ele apresente. Eu não estou dizendo que é fácil, mas nós temos ferramentas para que isso aconteça. Então, para você ter sucesso dentro da sua sala de aula, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que o seu aluno é capaz de aprender, não é? Então, tenha essa sensação, essa coisa positiva na sua cabeça e creia que todos os seus alunos são capazes de aprender independentemente de como seja. Use as suas ferramentas, use as suas técnicas, use as suas estratégias, use as suas metodologias. A segunda característica de um professor de sucesso é o controle de sala de aula. Controlar sua sala de aula consiste em criar um ambiente propício para a instrução, um ambiente propício para o aprendizado do aluno. Esse ambiente não tem que parecer um quartel, não é isso? Os alunos não precisam estar o tempo todo de boca fechada como múmias lá nas suas carteiras. A ideia do classroom management, como os americanos chamam, é de que o professor crie um ambiente onde estejam claras quais são as regras, o que pode e o que não pode fazer, e quais serão as consequências quando essas regras não forem seguidas. Então, tudo na vida tem regras e não é diferente em sala de aula. Quais são as suas estratégias para controlar a sua sala de aula? Lembra que controlar a sala de aula não é sinônimo de ser sargento, não é sinônimo de gritaria, então o professor não precisa levantar a voz para controlar a sua sala. Não é sinônimo de estresse, né? Isso, na verdade, é uma técnica, tá? A gente aprende com o tempo e a gente aprende muito mais se a gente ler e estudar sobre isso. Eu já fui muito ruim de controle de sala de aula e hoje em dia eu sou muito boa. Por quê? Porque eu pratiquei, porque eu aprendi algumas técnicas que me levaram a fazer com que o controle da minha sala fosse melhor. Então, com certeza, o nosso próximo vídeo vai ser só a respeito de controle de sala de aula. Mas eu quero que você já comece a pensar. Você tem estratégias? Você tem ferramentas que você usa na sua sala de aula para controlar os seus alunos? Como é? Pense nisso que a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse assunto no próximo vídeo. Logo, essa segunda característica é muito importante. Porque se você não cria um ambiente propício para que os seus alunos aprendam, obviamente o seu objetivo, que é ensinar, cai por terra. A terceira característica de um professor de sucesso é o bom planejamento de aula. Então, imagine que você vá construir uma casa. O que você precisa para construir a sua casa? Primeira coisa é ter o desenho, ter a planta da sua casa. A mesma coisa acontece com o professor. Para que a gente possa entrar em sala de aula, a gente precisa ter a nossa planta, o nosso desenho, ou seja, o nosso planejamento. Sem o planejamento, a gente não sabe onde estamos e para onde vamos. Então, é preciso saber, primeiro, quais são os seus objetivos com os seus alunos, naquele dia, naquela aula. Segundo, como você vai atingir esses objetivos. Quais são as estratégias que você vai usar, quais são os materiais que você vai usar, como que você vai chegar lá naquele objetivo. E terceiro, saber como avaliar se você atingiu ou não aquele objetivo. E se você, por acaso, não atingiu esse objetivo, que é muito normal e não é um problema, você vai, então, pensar ou repensar novas estratégias para reensinar aquilo de forma que o seu aluno finalmente atinja o objetivo, ou seja, aprenda aquele conceito, aquela habilidade, aquele conteúdo. Então, eu já prometi para vocês dois vídeos aqui. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre o controle de sala de aula e no próximo vídeo, vamos falar mais especificamente sobre o planejamento. Porque, afinal de contas, essas duas coisas, como a gente viu, são extremamente importantes para o sucesso do professor. Então, é isso, gente. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal do Professor Global. Hoje, nós falamos sobre as três principais características de um professor de sucesso. Eu espero que elas sejam úteis para você planejar aí o seu ano de 2020. E espero você na próxima quinta-feira, aqui no canal do Professor Global. Beijo, beijo, beijo. Fui! Beijo, beijo.